A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desenho é pensamento, cinema é sonho. Tem que ser uma coisa escatológica. Pode ser um filme sobre uma mulher de 40 anos que pega mexês na redenção. Mas aí tem que ser um filme bem crítico. Toda crítica é uma espécie de autobiografia. Pode ser um filme sobre a falta de capacidade pra se fazer um filme bom. Interessante. Contraditório. Ou seja, um filme ruim. Um filme ruim, só que sobre a falta de capacidade de se fazer um filme bom. Fazer um filme ruim é fácil. Difícil se fosse um filme bom sobre a falta de capacidade de se fazer um filme bom. Pode ser um filme sobre tudo e nada, ao mesmo tempo. Profundo. Um filme sobre a passagem. Sobre o preço da passagem? Não, cara. Um filme sobre a passagem, sobre a vida, sobre a criação, sobre a... Pode ser um filme sobre o processo. Isso, sobre o processo. Pode até se chamar um processo. Massa, massa. Vou achar que é uma adaptação do Kafka. Então, o que vale é o processo. O que vale é o processo. O que vale é o processo. Vai ser esse o nome do filme. O que vale é o processo. Um filme chamado Super. O que vale é o processo. 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 O que é isso? O que é isso? Não, não sei... Não era bem isso que eu tava falando Mas bem espreichado-o, mostrando mesmo Não, tem que ser uma coisa escatológica Mas pode ser uma coisa escatológica Não sei Vago Tudo é vago Tudo não Podia ser um plano de sequência Não Já sei O que? O nome do protagonista pode ser Sphincter. Eu sempre quis fazer um filme com um personagem chamado Sphincter. Podia acontecer várias coisas, várias situações onde as pessoas falassem o nome dele. Isso é engraçado. Sphincter! Sphincter! Então, as aventuras de Sphincter. Imagina a tranceta, uma antipatizacinha, coitado cara. Imagina o cara no colégio, a professora chama Aninha, Fernandinha, Sphincter. Ah, eu acho que dá pra criar várias coisas. Dá pra contar tudo em flashback. Não, por quê? Fiquei imaginando os diálogos. Tá acabado, Sphincter. Puta que pariu, Sphincter. Ô, Sphincter, o que houve com o teu olho? O patrão dele podia dizer. Ô, Sphincter, que merda é essa que tu fez? É, os amigos, a mãe, a namorada, todo mundo interage com ele. E quando alguém perguntasse que peidou ia olhar pra ele. Ô, Sphincter, vai te lavar, Sphincter. Num jogo de detetive, se ele estivesse roubando, alguém podia dizer. Não vale piscar, Sphincter. Psicólogo. Ô, Sphincter, chave pra mim, cara. Coitado, cara. Não ia não dar jump pra isso. Ah, mas é um homem, é um homem mais difícil. Vai na olhinha, gente. Ah, mas fala. Vai na olhinha, gente. Oi. Ah, cartão da conserta. Oi. Ah, a gente pegou a estrada errada. Tem como rodar? Não sei, porra, você saiu. Ah, não. Tá cholo. E se a gente não pagar e voltar depois? Ah, o problema. O direito, o direito vira e vira, amigo. Ah, o que é? A pé, a gente pode ir a pé, só deixar aí o carro aqui. Ah, dá pra ir a pé, então, pra ele agredir. Não dá pra ir a pé, vamos deixar o carro aqui, ó. A senhora vai ter que dar uma renta na sua cabine, aqui é só cartão. Tem folguei. Eu quero matar. A gente podia jogar uma bomba caseira na Concefa, na matriz. Então, boa tarde. Sabe até quando vai durar a hospedagem da Concefa? Acho que não vai acabar nunca, né? Legal. Tchau, boa tarde. Tchau, meu prazer. Adoro jogar. É, vamos jogar mais tarde. Cinema. Cinema, espiritual. No dia do que te carregue. Cinema, espiritual. No dia do que te carregue. Podia ter uma cena em que os personagens ficassem falando nomes de filmes, só colocando o cu no meio. Sabe ela com a brincadeira, Luffy? Não. Tu conhece? O que isso tem a ver com o esfíncter? Nada. Como é que é a brincadeira? É assim, tipo, eu falo o nome de um filme, substituindo uma das palavras do nome por cu. O que mais? Só isso. Tipo, Spartans? É, até pode ser, mas não precisa ter cu no nome original. É legal tu colocar em filmes que não tem cu no nome. Tipo, Cucane, cidadão cu. O cu de Rosemary? Isso, o cu de Amelie Bolan. Não, não é assim. É o fabuloso cu de Amelie Bolan. Ah, cuçado. Boas em cu prendidos. Deus e o diabo na terra do cu. Cu em transe. Tinha que ter a trilogia. Cu fantástico, cu mecânico e de cu bem fechado. De volta para o cu. Cu de alugão. Cu de cristal. Super cu contra o baixo astral. Cu estrangeiro, cu do Brasil, cu despedaçado. Corra cu, corra. A fantástica fábrica de cu's. O fantástico cu de chocolate. Cu que não estava lá. A mão que balança o cu. Cu de apoio. O cu que copiava. Meu tio matou um cu. Meu cu matou um cara. Ah, esse é um cu de prata. Cu esquerdo. Um cu chamado Wanda. Meu cu será a sua herança. Rastros de cu. Rastros de cu é genial. Cu cidade aberta. Roma cidade cu. Roma coberto. Um estranho no cu. Cuzinho de luxo. Cu delicado. Tudo o que você sempre quis saber sobre o cu, mas nunca teve coragem de perguntar. Querida, encolhi o cu. Ladrões de cu. O cu do doutor Caligari. Cus da bicicleta. A moça do cu de pérola. A lenda do cu sem cabeça. A lenda do cavaleiro sem cu. O bandido do cu vermelho. Tudo sobre o meu cu. E teu cu também. Ah, se meu cu falasse. Onze cu's e o segredo. O cu dos inocentes. Cu impossível e cu impossível. Dois. A primeira noite de um cu. Primeiro cu de um homem. Cus e sussurros. Cu Adams. Cu quarenta graus. Que cu companheiro. Cu acai cu. Cu sem fim. Cu. 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 Que tinha como lema uma câmera no cu e uma ideia na cabeça. Que gerou aquele outro lá na Argentina. Uma câmera na mão e uma pedra no cu. Que bobagem. Podia ser só isso o filme? Isso o quê? Só uma conversa. Só uma conversa? É, só uma conversa. Conteúdo zero. Mas o filme é sobre o quê? Sobre isso, cara. Ah, punheta. Eu acho que tinha que ter um som samba. Conturado com jazz. Meio ácido aqui, ó. Groove. Não. Mas daí eu acho que perde o impacto. Acho que tem que começar já no diálogo e fica nisso. Não, só uma introdução. Acho que fica meio vazio se eles ficarem só falando. Não, nada disso. E ação? Cadê ação? Não tem ação. Vai ser só o que eu falo não. Como que eu sou arrancou? Sim, eu fico sentado e falo. Cinema tem que ter ação. Senão não tem o que fazer. Senão não vira teatro. Mas o meu filme não vai ter. Parece mais um antifilme do que um filme. Filme qualquer bosta faz. Meu filme vai ser um antifilme. E pra que serve um antifilme? Serve pra enfiar no cu. Esse filme vai ser um verdadeiro equívoco. Pra que fazer uma merda? Melhor fazer uma antimerda. Esse filme não vai levar nada. Não acontece nada. Vai acabar que é só literatura. E chula ainda por cima. É, parece meio gratuito. É totalmente gratuito. E força barra se eles falarem só em cu. Sim, ninguém aguenta ficar ouvindo cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Palma. Aqui a 10 anos tu vai dizer. Por que que eu fiz essa merda? Melhor é a história do Sphincter. Tem que ser só o papo dos senhores. Eu tenho medo que vire uma piada interna. É. E tem muito tempo morto. Não tem tempo morto nada. Tu nem sabe o que tá falando. Picasso primeiro aprendeu a desenhar. Só depois é que ele pirou. Primeiro ele aprendeu a desenhar. E o que que o Picasso tem a ver com o Sphincter? O Picasso já morreu. Antes de morrer ele aprendeu a desenhar. Picasso, que mané Picasso? Os caras não jogavam nada. Coleira era o manga. Ah, então quem sabe a história do Picasso? Que Picasso, companheiro? Não, a história do Picasso tinha que se chamar A Origem da Vida. Não, A Origem da Vida não é a história do Picasso. A história do Picasso tem que chamar A Origem da Guerra. A origem da vida é a história do Poucetácio. A etiqueta aqui na minha camisa tá me incomodando. Então, quando queira a história do Poucetácio, A origem da melodia é ałości Nazional, a história do Poucetácio, a história doh de teff GOT Pra e a história do Poucetácio! Quando queira a história do Poucetácio, o que dá a história da Reis é uma história do Poucetácio C кон Stephen, amigensa como uminhoso прócrata! Música Música